e fala rapaziada que acompanha o trabalho de Cleiton dos Anjos aí hoje eu passo aqui para mostrar para vocês a funcionalidade dessa estirador de óleo que eu mesmo fiz olha aqui vai puxar e daqui já cai direto para esse tambor aqui abaixo só eu tirar aquela roscazinha aqui que ela já cai aqui aí rapaziada vou mostrar para vocês aqui ó como é que é a facilidade aqui ó e aí e todo o óleo já vai sendo tirado e aí